Rita, não grita, de Flávia Muniz, em ilustrações de Walter Ono. Essa é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sardas por todo o lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Essa Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. A confusão logo começa já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua, pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O shorts amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado, no tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe fica tonta, com a Rita fazendo fita, que bate com os pés no chão, de novo abrindo o bocão com aquela choração. Sua mãe vive pedindo. Rita, não grita. Mas a Rita nem dá bola e sai da nada da vida. E novamente na escola, continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar, Rita já perde a paciência e recomeça a gritar. Os colegas avisam dizendo, Rita, não grita. Mas a magricela nem dá bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio, os outros não tinham vez. Não podiam bater cara e nem contar até três. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E para quem desconfiasse ou até dissesse não, lá vinha mais berração. Os amigos já não aguentavam tanta arruaça da Rita e resolveram dar um fim naquela mania esquisita. Um plano combinaram então, para a próxima vez que houvesse gritação. Logo no dia seguinte, a turma brincava de amarelinha, quando a pedrinha, sem querer, na vez de Rita, caiu para fora da linha. Daí a Rita, avermelhada, arregalou o olhão, encheu a bochecha de ar e já ia estourar, quando a turma se mandou, sumiu, desapareceu. A partir daquele dia, a magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, para jogar peteca ou fazer bolha de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E a Rita, sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversar, comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou, trazendo um lindo presente, um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou de contente. Oba, agora os meus amigos vão querer brincar comigo. E então, o novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo, juntou criança com vontade de brincar. A brincadeira da bola maluca era gozada. Era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa, aonde estava o balão escondido. E ele não podia estourar. Primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapulia por um triz. Na vez de Rita, que azar, o palito encostou e, bum, fez a bola estourar. E então, desanimados, os colegas ficaram esperando o que já estavam acostumados. O bocão aberto da Rita, gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa. Engraçada. Ao invés de fazer isso, Rita regalou a boca, uma bela gargalhada. E uma risada emendou na outra. E a brincadeira foi em frente. Com todo mundo se divertindo. Com todo mundo contente. A Rita, magricela, pensou num jeito esperto, de não ficar tão zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha sardenta, de nariz arrebitado, não faz pirraça, nem fita, nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar os joelhos no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita, magricela, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado, continua tagarela. Mas deixou pra lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Descobriu que sabe também resolver as coisas mais difíceis.